Nós iniciamos a nossa caminhada rumo à Série A de 2016. Então, o atleta já em condição de trabalho. Agora é só a expectativa mesmo da estreia. Apesar que o espaço é curto, mas isso não me preocupa não. A preocupação realmente é ter um bom ambiente de trabalho para que nós possamos extrair o máximo desses atletas. Provavelmente até segunda-feira todos esses atletas já devem estar presentes em Itaporã. Para que nós possamos, a todo vapor, se preparar para a estreia diante do sete no dia 14. O nosso maior objetivo é criar um ambiente bom, que nós sabemos que um ambiente bom é o melhor atleta que você tem dentro de campo. Como eu frisei, jogadores que a gente já conhece. Então, com o professor Tadeu, juntamente com os demais da comissão técnica, a gente procurar encaixar o trabalho físico, o trabalho tático, o trabalho técnico. Para que esses atletas possam ter uma condição boa de trabalho. se condicionar dentro do nosso espaço tão curto que nós temos. Mas isso não é problema. Nós estamos confiantes em realizar um bom trabalho.